O Brasil pode se envolver nesta guerra e os Estados Unidos estão prontos para defender a Guiana se nós tivermos uma guerra entre a Venezuela e a Guiana. O Brasil vai ficar de qual lado? Lembrando a você que esse acordo, aonde esse território pertence à Guiana, foi um acordo que o próprio Brasil participou. O próprio Brasil afirmou que aquilo ali é território da Guiana. Mas nós hoje não temos um presidente, temos um ditador de um regime ridículo que diz que Maduro é uma democracia relativa. Que o problema do mundo é os Estados Unidos, os imperialistas malvadões que estão causando a miséria. Engraçado, o Maduro querendo invadir a Guiana e tudo indica que os Estados Unidos estão prontos para defender. Nós vamos falar disso e também vamos falar sobre um discurso do Barroso. O Barroso tentou dar um discurso sobre a morte do cidadão. E foi um discurso, como sempre, ridículo, falso, que nós precisamos conversar sobre isso. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com você todos os dias às seis da manhã. Nós temos normalmente vídeos às seis da manhã e às vinte horas. Às vezes, quando tem um tempo, a gente joga um ali às três da tarde, duas da tarde, a gente faz o que a gente pode fazer. Mas é importante que estejamos juntos, é importante que você compartilhe com seus amigos, é importante que a gente fique sabendo sobre essa notícia. E está sendo muito pouco falada no Brasil. Vai no comentário e diz para mim, Fábio, eu estou por dentro dessa notícia. Aqui eu estou procurando e estou sabendo de tudo. Estou sabendo que está tendo uma briga no tribunal do Raia, o tribunal do Raia, ali está dando a vitória para a Guiana. Aí o Maduro começou a criar esse plebiscito. Eu estou vendo tudo. Eu fiquei sabendo que os Estados Unidos estão visitando. Eu fiquei sabendo que os Estados Unidos, há dois meses atrás, esteve treinando o exército da Guiana. Estou sabendo de tudo. Se você está sabendo de tudo, sensacional. Vamos conhecer ainda mais. E quem é que está aqui, Fábio? Estou por fora. Aqui no Brasil, não estão falando sobre isso. Então, você está no lugar certo que a gente vai falar. Sobre isso e muito mais. E também eu quero dizer para você que foi sensacional o dia de ontem. Manifestações sensacionais, positivas, resultados muito bons. Não deixem com que as pessoas, os pessimistas, tirem isso de você. Nós temos uma expectativa. A expectativa era realmente aquilo ali. Foi um povo gigantesco com as circunstâncias. Você tem que botar o contexto. Você tem a grande mídia dizendo que tinha mil pessoas. Aí você tem alguns bolsonaristas dizendo que teve mais de um milhão. Porra, os dois estão totalmente fora da realidade. Fora de um contexto. Não é melhor falar. Para falar essas coisas assim, é melhor não falar nada. Tivemos um número sensacional de pessoas. Porque o contexto era as pessoas com muito medo, as pessoas com muito receio. E mesmo assim, nós conseguimos trazer tantas pessoas. Lembrando a você que nós não trabalhamos quase nada para esse grande dia. Pouquíssimos dias e assim mesmo, levamos uma multidão de pessoas. Compartilhe com o seu amigo. Vamos entrar direto aqui no assunto. Vou mostrar para você um vídeo e depois eu vou mostrar para você a tradução. Não se preocupa com o volume que está muito baixo, porque é inglês e é complicado. Mas eu vou ler para você tudo o que ele falou. Já ouvi duas vezes. Mas aqui está. Esse cara é o vice-presidente da Guiana. E basicamente ele está falando sobre esse conflito, sobre essa situação que está muito séria. Que ele está convidando, ou já chamou, os Estados Unidos para ir à Guiana. Ele está dizendo que os Estados Unidos estão chegando essa semana à Guiana. Ele está dizendo que ele vai fazer de tudo para proteger a Guiana. E já começou a conversar com aliados. Então os aliados já estão em comunicação para que ele possa fazer isso. Então você está vendo aí o mapa da Guiana, ele conversando. Vou até baixar aqui um pouco o som. Espera aí. Então ele está falando exatamente isso. A gente vai ler e fazer uma análise sobre isso. Se o Brasil vai se meter nesse negócio. Se o Brasil não vai se meter. O que está acontecendo com o Brasil hoje que virou um nanico na política. Infelizmente o Brasil hoje com o Lula é uma vergonha. Vamos lá. Eu vou ler essa matéria aqui para você. Deixa eu aumentar aqui a matéria. Essa matéria aqui, pessoal, está no Yahoo. Está uma matéria grande, da mídia grande. Para que não fiquem dizendo que a gente está lendo só matéria de direita. É uma matéria aí da grande mídia. Então não há o que falar. É o Yahoo. Yahoo News. Eu botei em português aqui, mas a matéria original está em inglês. Autoridade de defesa dos Estados Unidos visitarão a Guiana em meio a disputas na Venezuela. Diz o vice-presidente da Guiana. Venezuela e Guiana. Aqui você tem a Venezuela. Aqui você tem o nosso querido Brasil aqui embaixo. Aqui você tem a fronteira da Guiana. Você vê a fronteira toda. E aqui você vê esse equilíbrio região. Essa região pintada. É a religião que foi descoberta muito petróleo. Georgia seria a capital deles, o principal deles. É onde conversa. Georgia conversa com Caracas. É onde eles quebram pau. Basicamente é isso. Vamos lá. Autoridades de departamentos de defesa dos Estados Unidos visitarão a Guiana na próxima semana. Disse o vice-presidente do país sul-americano na quinta-feira. Ao prometer que todas as opções estão sobre a mesa em sua disputa com o vizinho da Venezuela. Todas as opções. Ou seja, já está se preparando para uma guerra. As tensões estão altas entre Georgetown e Caracas, que organizou uma votação de dia 3 de dezembro para pedir aos venezuelanos que considerassem a anexão da região da Esequibo, administrada pela Guiana, que representa dois terços do pequeno país. Ambas as nações reivindicam a região de 160 mil quilômetros quadrados. 60 mil milhas quadradas. Numa disputa que se identificou desde que o ExxonMobil descobriu o petróleo em 2015. Só que é interessante, eu sempre falo para vocês de uma história que eu seguia um grupo, um grupo daqueles sobrevivencionistas, sobreviventes, aquelas pessoas que acreditam que se o mundo acabar, eles conseguirão viver. Porque no futuro você não vai poder comprar comida, não vai poder fazer nada disso. Então são um grupo de pessoas que eles plantam coles, sabem plantar, sabem criar água potável, sabem fazer água potável, sabem fazer esse tipo de coisa. E eu falava para vocês que essas pessoas sabiam de tudo, mas eram desarmamentistas. Aí eu falei, pô, como é que você sabe de tudo? Vocês são pessoas que vão sobreviver, vocês são pessoas que sabem plantar e colher, vocês são pessoas que vão criar aquelas fazendas que são autônomas, fazendas que são autossuficientes, tudo isso, coisas maravilhosas, mas vocês são contra a arma. Então chega alguém que não sabe plantar, não sabe colher, não sabe nada de nada, mas chega ele armado, toma a sua fazenda e agora você vira escravo do cara armado. Então é mais ou menos isso aqui. A Guiana é um país pequeno e ninguém estava preocupado com a Guiana verdadeiramente. Mas quando descobriu o petróleo, e é petróleo para burro, o que aconteceu? Agora eles precisam se proteger. Antes do petróleo, não precisava se proteger, não tinha nada para proteger, mas agora precisa. E aí você cai naquela conversa das pessoas que dizem que os Estados Unidos é um malvadão, Estados Unidos é um imperialista malvado. Nessas horas, quem é que vai ajudar esses países? Estados Unidos. Estados Unidos é aquele país que ajuda, leva porrada quando ajuda e leva porrada quando não ajuda. Se ajuda, ele é um imperialista que está ajudando só por causa do petróleo. Se não ajuda, é um imperialista que não ajudou só por causa do petróleo. Sempre os Estados Unidos levam porrada. E você sabe que os Estados Unidos salvou o mundo, não somente uma vez. Mas ninguém fala disso. Eles querem falar só dos erros dos Estados Unidos e nunca dos acertos. Outra grande descoberta em esse Kibo, em outubro, aumenta ainda mais a reserva da Guiana, tornando-os maiores do que Kuwait ou dos Emirados Árabes. Você sabe que os Estados Unidos têm uma grande amizade com os Emirados Árabes, exatamente por questões do petróleo, etc. Estamos interessados em manter a paz no nosso país e nas nossas fronteiras, mas vamos trabalhar com nossos aliados para garantir que planejamos todas as eventualidades. Olha isso. Disse o vice-presidente da Guiana, Brar Jagdel, na quinta-feira, incluindo as boas-vindas ao establishment de bases militares estrangeiras. Ou seja, agora que eu estou vendo que vai dar merda, eu não queria botar uma base militar estrangeira aqui no meu país. Mas se eu não tiver uma base estrangeira, nós temos outro país, o país vizinho maluco, aí vai me invadir. Então eu preciso ter uma base estrangeira. Pronto, já começou a negociar com os Estados Unidos para ter uma base estrangeira ali. Nunca estivemos interessados em bases militares, mas temos de proteger nossos interesses nacionais, disse ele, acrescentando que a cooperação em defesa está se aproximando, prosseguida com vários países. Duas equipes do Departamento de Defesa dos Estados Unidos visitarão a Guiana na próxima semana, acrescentou ele. Todas as opções disponíveis para defender o nosso país serão seguidas. Todas as opções. A disputa... Peraí, peraí, peraí. A disputa sobre esse equibo remota a 1899, quando o tribunal arbitral fixou a fronteira entre a Venezuela e a Guiana, uma antiga colônia da Grã-Bretanha e da Holanda. Venezuela sustenta que o Rio, Ezequibo e leste da região constituem uma fronteira natural, reconhecida na época na independência da Espanha, oferecendo unilateral da Venezuela. Irá perguntar... Olha aqui, ó. Um referendo, desculpa, unilateral na Venezuela, irá perguntar aos cidadãos se devem rejeitar a decisão do tribunal de 1899, que Caracas diz ter sido imposta de forma fraudulenta. Também está em votação se a Venezuela deve rejeitar a jurisdição do Tribunal Internacional da Justiça sobre a disputa se deve conceder a cidadania venezuelana ao povo do Ezequibo, anexado. Guiana possui as maiores reservas mundiais de petróleo bruto per capita, enquanto o seu vizinho possui as maiores reservas comprovadas em geral. Pessoal, isso aqui é bombástico. Isso aqui é uma bomba que realmente preocupa todo o povo brasileiro. Porque quais são as preocupações? Primeiro que a gente não vê a mídia falando de nada. A mídia está quieta. A mídia brasileira está esperando até que a guerra aconteça e ela começar a falar. Então, nós precisamos pressionar. Segundo que nós temos um desgoverno no Brasil. Quer dizer, o regime Lula, esse regime autoritário, ele não vai, porque já deveria estar batendo de frente com Maduro, dizendo que você não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Mas não está fazendo absolutamente nada. A chance da Guiana é que os Estados Unidos podem intervir e proteger a Guiana. E digo mais, até a China nesse aspecto, porque o Maduro está mexendo com dinheiro e a China tem investimentos violentos na Guiana, pode também querer preocupar para o lado do Maduro. Então, nós temos uma situação complicada hoje na América do Sul. Claro que a Guiana tem um jogo, uma carta na mão. Ela quer uma base. Se os Estados Unidos não quiser colocar uma base ali e protegê-los do ataque da Venezuela, eles vão negociar com a China. Então, os Estados Unidos, para evitar uma base militar chinesa no seu quintal, provavelmente os Estados Unidos vai entrar em acordo, vai botar uma base militar ali e vai acabar protegendo a Guiana do inimigo Maduro. Talvez seja a oportunidade que os Estados Unidos têm para derrubar de uma vez por toda o narcotraficante Maduro, amigo do Lula, que o Lula diz que é uma... como é que fala? Uma relativa, uma democracia relativa do amigo do Lula. Então, a gente tem que ficar de olho. Porque aquela coisa que eu sempre falei, falei em live para vocês de ontem, que três coisas são certas no mundo. A morte, os impostos e o Lula fazer merda. São três coisas. Sempre que acontece alguma coisa, o Lula fica do lado errado. Então, é certo como o imposto e morte do Lula fazer merda. Então, se a gente tiver algum tipo de conflito, eu não estaria surpreso se o Lula ficar do lado da Venezuela para invadir a Guiana, dizendo que a Guiana pertence à Venezuela, e os Estados Unidos são os imperialistas que querem fazer coisa diferente. É mais ou menos assim. É mais ou menos isso. Então, é complicado o Brasil se envolvendo, o Brasil sendo esse anão diplomático, o Brasil não tendo condições de resolver nada agora que ele está com o Lula. É inacreditável como o Brasil piorou. Mas vamos aqui agora falar um pouco da questão do Barroso. Deixa eu ver aqui, peraí, que eu acho que eu nem botei o negócio do Barroso aqui, peraí. Ah, botei, está aqui. Olha só o do Barroso. Vamos tentar aumentar aqui, para ver se você escuta. Vamos lá, vamos ver se eu... Ah, eu acho que eu tenho que botar aqui, peraí. A sessão, apesar, sobre o tema... Deixa eu voltar aqui, peraí. Vamos lá, olha só. ...de declaração ao início desta sessão, apesar, sobre o tema que tem estado no noticiário mais recente, digo em nome do Supremo Tribunal Federal. Toda perda de vida humana, ainda mais quando se encontre sob custódia do Estado brasileiro, deve ser lamentada com um sentimento sincero. O ministro Alexandre de Moraes já determinou a apuração das circunstâncias... ...em que se deu a morte de um cidadão brasileiro nas dependências da Papuda, ao que tudo indica por causas naturais. As estatísticas revelam que morrem quatro pessoas por dia em presídios brasileiros, em geral, de causas naturais, que, todavia, podem ser agravadas pelas condições carcerárias. Aliás... Vamos parar aqui alguns pontos para a gente... Tanta besteira que o ministro falou aqui que a gente precisa pautar e... Vamos fazer assim, vamos deixar ele falar tudo, depois a gente volta e a gente vai pautar as besteiras que ele falou. Enfrentar tais condições, o Supremo Tribunal Federal declarou o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário e a elaboração de plano para a melhoria das suas condições. Registro que não é o judiciário que administra o sistema penitenciário. seja como for, manifesto em nome do tribunal solidariedade à família do cidadão brasileiro que faleceu no presídio da Papurda no dia 20 de novembro de 2023. Vamos lá. Agora vamos botar de novo e agora a gente vai bater um papo. declaração ao início desta sessão sobre tema que tem estado no noticiário mais recente digo em nome do Supremo Tribunal Federal. Toda perda de vida humana ainda mais quando se encontre sob custódia do estado brasileiro deve ser lamentada com um sentimento sincero. Aqui a gente tem que criticá-lo pontualmente e ele está tentando colocar como se fosse a mesma coisa. Um bandido morrer e uma pessoa inocente uma pessoa que nem julgada foi uma pessoa que não é julgada ela é inocente. Então ele, um inocente, morrer. Ele está querendo dizer que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele fala aqui ele continua olha só ele continua aqui a apuração das circunstâncias em que se deu a morte de um cidadão brasileiro nas dependências da Papua. Não é um cidadão brasileiro não é um cidadão ele é um cidadão brasileiro mas especificamente é Clarenston Pereira da Cunha ele tem um nome tem um nome todo então e ele estava ali de maneira ilegal não podemos e você vê que por exemplo aqui ele fala dessa forma você escuta como ele está falando tudo indica por causas naturais por causas naturais as estatísticas revelas estatísticas revelas que morrem quatro pessoas por dia aí ele tenta passar um pano e equivaler né que as pessoas morrem com essa pessoa e não tem comparação você vê que o Barroso a Suprema Corte brasileira eles começaram falar de maneira errada em dizer que as pessoas que estavam ali no 8 de janeiro eram terroristas terroristas você já reparou que uma coisa interessante que depois do dia 7 onde os terroristas fizeram o que fizeram em Israel você nunca viu nenhum juiz falar sobre o que aconteceu em Israel várias pessoas que seguem o meu canal na verdade não sabiam o que realmente era terrorista então quando eu mostrei para eles o que é o terrorismo aquilo que aconteceu em Israel essas pessoas olharam para o que o Barroso o Xandão e companhia chamaram de terroristas e aí eles tiveram eles conseguiram ver que absurdo chamaram uma senhora que estava com a bíblia na mão ali de terrorista claro que sim teve pessoas ali até mesmo patriotas que quebraram algumas coisas essas pessoas são vândalos essas pessoas têm que ser punidas como eu falo sempre para vocês que pinte uma parede pinte uma escola faça alguma coisa desse jeito mas uma pessoa que é um vândalo não é um terrorista ele não pode ficar preso por 17 anos e uma pessoa que tem comodidade e todo mundo pediu para soltar a pessoa mostrando com laudos médicos que ele não poderia estar preso então deveria ter sido solto a estatística que ele diz ele não diz que essa pessoa essas quatro pessoas que morrem por dia são pessoas inocentes que estavam ali não diz que essas quatro pessoas que morrem por dia teve a soltura determinada pela PGR há mais de dois meses ele não diz isso então o problema é ele querer que vai lá tudo é igual não ele morreu não é diferente das outras quatro que morrem por dia ele está tentando fazer isso e nós não aceitamos isso porque é uma mentira essas quatro pessoas que morrem por dia sim não devem morrer mas é diferente de uma pessoa que está presa de maneira injusta é diferente de uma pessoa que tem laudo médico mostrando que ele não pode estar preso é diferente de uma pessoa que tem a própria PGR dizendo que ele tem que ser solto ou seja não é a mesma coisa e não adianta ele tentar dizer que é a mesma coisa nem lembrar o nome do cidadão ele lembra ou sabe então isso aqui é tudo conversa para boi dormir tudo conversa querendo tirar o dele da reta querendo tirar a culpa a verdade é essas pessoas que morrem de baixo estado e se você foi o juiz que colocou essa pessoa presa nesse lugar você pode também ter culpa porque por causa de você ele está ali se não estivesse ali não teria morrido então vocês tem culpa é isso que as pessoas estão questionando isso é muito sério muito sério mesmo é muito sério mesmo então não adianta ele querer dizer que é uma situação em generalizar como se todos fossem iguais o rapaz o Cunha ele só está preso só ficou preso ali porque eles fizeram exatamente isso eles generalizaram e colocaram todo mundo no mesmo caixa e prendeu todo mundo isso é um absurdo pessoal e aí ele continua com o absurdo em presídios brasileiros em geral causas naturais causas naturais que todavia podem ser agravadas pelas condições carcerárias aliás para enfrentar tais condições o Supremo Tribunal Federal declarou o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário e a elaboração de plano para a melhoria das suas condições claro nós todos concordamos que os presídios tem que ter uma situação uma condição humana todo presídio tem que ter uma condição humana isso aí é fato incontestável nós conservadores acreditamos isso nós não acreditamos que um presídio tem que ser um hotel cinco estrelas mas também não acreditamos que o presídio tem que ser uma cela com 300 pessoas onde cabe 10 não é isso necessitamos tratamentos humanos uma cadeia que seja ali para as pessoas que tenha lugar para tomar sol tenha lugar para dormir direitos humanos como tem em todos os lugares deveria ser mas esse não é o caso esse não é o caso o caso não é esse o caso não é ele pegar a morte de um cidadão que é o Cunha e dizer e tentar fazer política e tentar mostrar que está fazendo alguma coisa o que nós deveríamos estar debatendo ali é por que que o Alexandre de Moraes colocou ele na cadeia e por que que o Alexandre de Moraes não o soltou quando a própria PGR disse que ele deveria estar solto é só isso porque se eles prenderam essa pessoa inocente deveria ter soltado e não o soltou alguém é culpado alguém é culpado e essa pessoa deveria pagar por tudo isso de errado que ele fez é isso é isso que a gente está falando então não adianta ele querer fazer uma comparação dessa porque é uma comparação absurda totalmente absurda do que a gente está falando valeu galera é isso aí e tenho só agradecer vocês que foram às ruas também agradecer você que tem dado o seu participar da vaquinha claramente nós conseguimos chegar a 30% nós precisamos chegar a 100% para realmente terminar a vaquinha então ajuda a gente aí vidagringapix arroba gmail.com tá bom Deus abençoe a todos vejo vocês vou tentar voltar aqui às duas da tarde para falar de alguma coisa tá tchau tchau Deus abençoe a todos te vejo daqui a pouquinho no próximo vídeo tchau